Música Volta aí games, de volta aí Gurizada dessa vez eu venho trazendo um vídeo rápido pra vocês Com tutoriais de dribles Isso aí, isso aqui é um tutorial de dribles eficientes Os dribles que eu mais utilizo Então vamos para o vídeo Eu vou pegar a bola aqui e vou mostrar os dribles de situações de bons que eu mais utilizo Então vamos começando por aqui Beleza? Vamos aqui com fábricas Primeiramente eu tô aqui no meio de campo, boto pra baixo e pra cima Aqui ó, eu fiz o que? Botei analógico pra baixo e analógico pra cima Então ali naquela situação eu dei um rolinho pra cima Que é muito eficiente Ali de novo, ali ó Ali, dependendo do jogador dá um elástico Dependendo do jogador dá um rolinho Basicamente vocês devem fazer pra frente e pra frente Pra fazer o rolinho ou pra frente e pra cima Depende muito Mas às vezes o pra baixo também funciona Se o jogador tiver a habilidade de elástico Vocês vão estar conseguindo aí fazer um elástico bem maroto O Kanté faz aquele drible ali que vocês viram Que eu fiz o que? Botei diagonal pra cima Diagonal pra cima Aqui e depois pra baixo Que ele fez o que basicamente? Ele fez isso aqui ó Botou uma perna pra cima e a outra deu um giro pro lado E basicamente ele fez Foi como que eu fiz isso aqui? Botei pra cima aqui E depois pra cá Beleza? Vamos ver de novo? Isso aí gurizada São dribles eficientes aqui Que levam ao gol Depois eu boto pra frente aqui Tô aqui na situação de gol pra baixo Pra cima Dribbles que eu mais utilizo também Pra enganar o adversário aqui ó Eu paro a bola na R1 Pera aí Paro a bola ou na R2 ou na R1 Aperto o bolinho e depois o X Bolinha X Bolinha X E daí o adversário acha que eu passo E eu não passo Ou quando eu passo eu erro né Vai aqui ó Bolinha X Bolinha X Dei um bolinha e já passou livre Fábrica se vai aqui Aí ó Vai bater Quadrado em X Vai bater Quadrado em X Vai bater Quadrado em X E o cara pode Bater depois né Nossa Eu errei aqui Mas velho São dribles que são muito eficientes Beleza Ó o Pedro Ó o Alvaro Morato Aqui na frente Faço isso pra frente E faço isso aqui Só que agora o Morato errou Mas muito dá certo Pra frente e pra trás Pra frente é analógico Pra trás é analógico Direito e pra frente é esquerdo Aqui ó Ai Vou sentar aqui de novo Aqui o Morato Tô indo com ele Boto pra trás e pra frente Bem rápido Aqui ó Viu Vocês viram O que eu fiz Vamos tentar de novo Vamos tentar mais uma vez É pra trás o analógico Direito E pra frente O esquerdo Vamos ver se eu consigo novamente Marca Alonso Pra trás e pra frente Aí viu É tipo a boba Que se chama do D'Alessandro Pra trás e pra frente Pra trás e pra frente Pra trás e pra frente E o cara se perde Mano O cara se perde Totalmente Então vocês tem que treinar Esse drible Esse drible também É eficiente O pra trás e pra frente Mas você tem que treinar E provavelmente Vocês vão acertar mais Com os jogadores Mais habilidosos Outro muito eficiente Obrigado Que eu mais uso É o analógico É o analógico pra baixo Que é o Ali é que eu consegui fazer O elástico Que é o Pra baixo Analógico pra baixo E o esquerdo pra cima Analógico pra baixo Esquerdo pra cima E é basicamente isso Ó Analógico pra baixo Analógico pra baixo Analógico pro Diagonal Pra baixo Analógico Direito Pra um lado E o esquerdo Pro outro Mano Basicamente Isso aqui Basicamente São esses Os dribles Que eu Utilizo Na maioria das vezes Então Se vocês tiverem Alguma dúvida Deixem aí nos comentários Eu não recomendo Vocês a utilizarem Muito O A lambreta Por isso que eu não ensinei Mas a lambreta É só apertar duas vezes O analógico direito Duas vezes o R3 Então por isso Que eu não mostrei aqui no vídeo Os que eu mais recomendo São aqueles ali É o corte No quadrado do X É o Pra trás e pra frente Que é o Analógico pra trás E o Direito E o analógico esquerdo Pra frente E também O Rolinho Que é pra frente E pra frente Os dois analógicos pra frente Mano São os que mais Dão certo Então se vocês tiverem Qualquer dúvida Deixem aqui nos comentários Beleza É isso aí Nos vemos no próximo vídeo Um forte abraço a todos E Falou